Uma coisa a funcionar chama-se VISA, controlado pela Motorola. E por incrível que pareça a palavra VISA em três línguas, Babilônico, Grego e Latim, dá exatamente VI, V, 5, I, 1, S em Grego, 6, A em Babilônico, 6. Eu tenho a tabela aqui, dá exatamente 666. Todo o sistema do mundo vai estar ligado ao VISA, exatamente, que vai ser implantado por debaixo da pele. Esse sistema, segundo as informações recentes que me chegaram agora da NASA, nos diz que eles conseguem até mesmo controlar e saber os pensamentos, através dos impulsos nervosos, ao satélite, eles leem os pensamentos das pessoas. Ou seja, a submissão tem que ser total a esse machia. Ele não vai suportar hipótese alguma, por isso que tem o cavalo amarelo, é a submissão total, e depois o cavalo preto, as trevas, que reinará no período, e a grande decepção da humanidade. Sexo, qualquer ser humano poderá agora ter sexo livre em praça pública. E aí nós temos a implantação do sistema da nova ordem mundial, meu prezado telespectador. A nova ordem mundial explode em todas as esferas. Mas quando Eliarro e Ranoque ressuscitam, logo eles condenam, e o mundo ficará em desespero. Primeiro, durante a terceira guerra mundial, existe oito cidades que os homens irão se refugiar debaixo dela. Oito cidades. E uma das cidades está no Canadá. Um amigo meu pessoalmente visitou esta cidade. Tem supermercado, shoppings, praças, tem rios, tem piscinas, quadra de esportes. Esta cidade está coberta por uma camada de chumbo, para que a radiação não penetre. Como esta cidade, existe oito nos Estados Unidos, está em Washington, na Rússia. Em Japão tem uma, e na Austrália. E no momento em que explodir esta nova ordem mundial, esta guerra, Então, os ricos da alta elite, irão entrar dentro destas cidades, para se protegerem desta ação dos raios, e da situação nuclear. Por isso que nos diz a Bíblia, em Daniel 12, que haverá um templo de desolação, o qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo, o Chicuts. E em Daniel 12, versículo 11, nos mostra exatamente que, quando diz, aqueles servos de Elohim, que estiverem presos, que estiverem nas montanhas, e que estiverem na montanha mais alta, porque o local de maior proteção no universo, vai ser em um só lugar. Israel! E quando Eliahu e Hanok, depois daqueles três anos e meio, depois daquele período, dos três anos e meio, então acontece o que está escrito em Daniel. Daniel 12, versículo 11, quando diz, E desde o tempo em que o contínuo Otamide for tirado, e posta abominação dessoladora, quando for colocado o Chicuts, haverá mil duzentos e noventa dias, literais. Versículo 12 diz, Bem-aventurado, os que esperem, chega até mil trezentos e trinta e cinco dias, quando este oitavo rei entrar, no lugar santo, no Otamide, em Heruxalai, e ali exercer a sua autoridade, quando o Chicuts for colocado e tirado a adoração, então teremos prezado os telespectadores, mais mil duzentos e noventa dias, são mil duzentos e sessenta mais trinta, da mil duzentos e noventa. Bem-aventurado, os que chegam até mil trezentos e trinta e cinco, quarenta e cinco dias depois, então, acontece a voz do sétimo Melarim, o sétimo Melarim toca o seu chofar, e o sétimo, o sétimo praga cai, na terra, os Chicuts caem na terra do eterno, a abominação do eterno cai sobre a terra, e então, há um grande terremoto, e a cidade das nações se partem, a grande cidade, e o eterno se lembra da grande Babilônia, para dar a recompensa pelos seus atos. e lá dos céus, vindo do oriente, da região de Jerusalém, do tamanho da mão de um homem, uma nuvem, pequeníssima, aquela nuvem, mais brilhante do que o sol, então, começa a se aproximar da terra, gradativamente, todos os chamais, os Melarim, acompanham, o eterno de Israel, que emmanentemente em forma, de homem, vem, e lá nos chamai, e aí